Foi. Olá galera do The Voice Brasil, eu sou a Ana Paula Valles, tenho 22 anos e vou contar um pouquinho da minha história pra vocês. Eu canto desde criança, comecei cantando na igreja, na escola. E há três anos atrás eu saí do interior da Bahia com o objetivo de ser uma cantora de sucesso e vim para essa cidade imensa que é a cidade de São Paulo. E hoje estou aqui lutando pelo meu sonho e agora vou mostrar um pouquinho pra vocês do meu trabalho. E o meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar, você veio pra ficar, você que me faz feliz, você que me faz jantar, sim. O meu coração já estava aproveitado, sem nenhuma ilusão. Quem diria que ao meu lado tudo se transformou, agora você chegou. Você que me faz feliz, você que me faz jantar, sim. E ainda bem Valeu galera, espero que vocês gostem e me chame para estar aí no palco do The Voice Brasil. Obrigada. Obrigada.